Bom pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do lugar novo que estamos. Vocês viram aí no Easter que eu postei que tava uma correria, que a gente saiu do hotel, foi para o Airbnb e aí tava aquela bagunça, né, de arrumar mala, enfim. Mas é porque nós estávamos ficando em um estúdio, num hotel que tem aqui, que tem um quarto, que tem uma cozinha ali, enfim, essas coisas mais básicas, porque não estávamos achando o Airbnb disponível aqui na região que a gente está em Orlando. E aí todo dia eu procurava, aí eu mandei lá para a Integral Médica, aí o pessoal reservou e aí quando completou o segundo mês no hotel que a gente estava, aí cancelou e a gente veio para o Airbnb que tem uma cozinha completa, tem uma sala, tem um quarto separado, então tá bem mais aconchegante, confortável e aí dá para gravar receitas para vocês porque tem mais espaço e é isso. Hoje eu quero mostrar para vocês quanto eu gasto na minha dieta, porque agora vocês viram que eu tô comendo um pouco mais, tem uma variedade, tem salmão, carne, enfim. Só que nós não vamos no Walmart, que normalmente é mais barato, só que a proteína eu gosto de comprar no Publix, que é um outro mercado que tem aqui, que é um pouco mais caro, só que é fresco e a qualidade é melhor. Porque a gente estava comprando uma tilápia no Walmart, que ela é bem mais em conta, só que, não sei gente, é assim, eu penso, né? É um investimento da minha preparação, então é o meu trabalho. O meu trabalho é comer, fazer minha dieta e treinar. Então eu quero comer bem, eu quero comer uma coisa gostosa e aí a tilápia fresca que tem no Publix é muito melhor. Então fica a dica aí para vocês. E aí a gente tá indo lá agora e eu vou mostrar para vocês. Então eu vou comprar lá tudo fresco, carne, se o frango tiver um bom preço também, aí aqui a gente tá usando frango orgânico. No Brasil a gente não usa, é interessante, aqui a gente tá usando, né amor? E aí eu vou mostrar para vocês, então vamos lá, vamos para o mercado com a gente. Gente, lá no meu Instagram pediram para mostrar aqui o lugar que a gente está, mas é um lugar normal, só que tá muito bagunçado. Só que assim, vida real, tem mala para todo lado, a gente chegou ontem aqui, ainda tá organizando tudo, então tá meio bagunçado ainda. Depois quando a gente organizar um pouco mais eu mostro, mas é isso, ó, tem aqui a mesa ali, dá para eu fazer umas receitas para vocês, o amor tá aqui já, a nossa airfryer que compramos, estamos levando ela para todo lugar com a gente. Tá cansado, amor? Tá com fome? Aí aqui tem o banheiro, aqui tem o quarto e aqui a sala e é isso. Aí, ai, é bem legal porque tem uma varanda aqui também, ó. Ó, essa luz aqui é ótima para gravar pose. Aí aqui tem uma varandinha, aí ali tem a piscina. É isso, é esse lugar que a gente vai ficar aqui por um mês, só que ele é bem maior do que onde a gente estava e eu gostei porque tem mais espaço, dá para gravar algumas receitas para vocês, tipo, hoje de manhã eu fiz um cookie, muito bom, né, amor, para você? E totalmente saudável, mas aí deixa para outro vídeo. Se você quer receita do cookie, comenta aqui embaixo o que eu faço para vocês. Não vai dar nem um minuto, porque é muito simples. Então, bora lá, vamos para o mercado. Gente, assim que entra nesse mercado, tem uma padaria bem na entrada aqui. É um cheirinho de pão na hora, né, amor? Vamos lá, vamos comprar as proteínas. A gente está na tia também. Estou olhando. Estou olhando. Olha os olhos do Eric. Acho que o olhar dele é mais gostoso. Olha o corredor que ela entra. Nossa foto está ali, ó. Nossa foto está aqui, nas proteínas. Está ali, ó. Cifro. Aqui, gente, 9 dólares o salmão, a libra. A libra é mais ou menos 400 gramas. 8 dólares a libra da tilápia. E eu compro 2 libras de tilápia, porque dá 3 dias. E o salmão, 1 libra dá, acho que 2, 3 dias, mais ou menos. Gente, aqui o frango orgânico não compensa comprar aqui, ó, porque aqui a libra está saindo 5,79. No Walmart a gente encontra o frango orgânico, a libra, 4 dólares, mais ou menos. Então aí o frango a gente não vai pegar aqui. E aí agora vamos para a carne. Gente, o filé mignon aqui é muito caro. Ainda bem que eu não estou comendo filé mignon. Oi? O filé mignon. Olha lá, o filé mignon quanto? 400 gramas, 25 dólares. 25 dólares. Isso grava, velho. Aí, velho, 130 reais. 400 gramas de filé mignon. Jesus, qual que é a carne que eu uso, irmão? Que é a carne magra? É o... Top sirloin. Top sirloin. Não, é aquele EI que eu estava usando. É esse aqui. Mas aqui lá está mais limpo, né? É, esse top sirloin também. É, porque as duas carnes magras é essa aqui ou é o top sirloin. Mas esse aqui está mais magro até, olha. E mais bonita a carne. Essa aqui, a libra está 9 dólares, mas isso aqui dá 3 dias para mim. Aí eu limpo, tiro esse restinho de gordura também, que tem um pouquinho mais aqui. Mas aí eu levo essa carne. E aí aqui é isso. Agora, ovos e clara de ovo. Vai dar um teu cabelo gusado. Ah, outra coisa que tem muito aqui, gente, é o turkey. Como que é o nome? Como que é o nome do turkey? Peru. É, o Peru. Olha, esse aqui está na promoção. Esse aqui é 99% limpo. Só que eu não uso o Peru. Não uso o filé de frango mesmo e tal. Só que é uma opção legal também, porque esse aqui, ó. 1% só de gordura. Sem hormônios, sem nada. E está na promoção, hein? Qual era o preço original dele? Sei lá, mas está na promoção. Gente, outra coisa legal aqui, ó. É que eu não uso essas caldas nem nada. Mas tem essas caldas sem açúcar. Só que o problema, ó. Eu vou ensinar uma coisa para vocês. É sem açúcar. Só que em duas colheres tem 90 calorias. É, só que tem açúcar de um jeito. É, porque o maltodextrin é um tipo de açúcar. Então, fiquem espertos com essas coisas. E aí tem um monte de coisa artificial. Isso daqui me dá muita dor de estômago. Então, por isso eu não uso, tipo, essas caldas, essas coisas zero. Porque tem muita adoçante artificial, me faz mal. Mas, sei lá, né? Para quem gosta, ia gostar disso aqui. Aqui as claras de ovo que a gente compra. Ah, essa aqui está mais barata. Essa aqui mesmo. Essa daqui. Vou pegar mais um. Ai. Gente, ovo, eu compro desse aqui, ó. Seis dólares, vem 18 ovos. Só que eu já tenho em casa. Então, não vou precisar levar agora. Aí, só isso mesmo eu compro aqui. O resto não compensa. O resto a gente prefere comprar no Walmart. Porque é bem mais em conta. Então, aí aqui a gente leva. Eu pego as proteínas frescas. Porque a qualidade é melhor. E isso aqui, ó. Que eu comprei. Vai dar para três dias. Aí, depois que passar a conta, eu mostro para vocês no caixa. Aqui eu peguei carne, tilápia, salmão. Claro, de ovo. Porque ovo mesmo já tem em casa. E isso aqui vai durar três dias. Aí, eu venho daqui três dias e compro de novo. Porque aí eu compro fresco de novo. Arroz também tem. Então, foi mais para comprar proteína. Só que aí, essas outras coisas, igual eu falei. Compensa comprar no Walmart. Amêndoas, o arroz, aveia. Porque acaba, aqui, esse mercado é um pouco mais caro. Até os legumes e tudo. A qualidade é melhor. Então, tem algumas coisas que eu prefiro comprar aqui de legumes também. Mas, o Eric já sumiu. Ele está procurando alguma besteira, certeza. Porque hoje é dia de refeição livre dele. Então, tenho certeza que ele está procurando alguma besteira por aí. Aqui, gente. A notinha, o total. 48 dólares. E aí? Aí, o resto, né? Faltou o frango. Isso aqui é para três dias. Então, aí faltou o frango. Que a gente vai comprar amanhã no Walmart. Porque lá sai um pouquinho mais em conta. Que é... Tipo, se converter, vai sair muito mais caro. Só que se for dinheiro para dinheiro, com 50 reais no Brasil, você não compra isso, né? Tipo, se for dinheiro para dinheiro para dinheiro, você não compra isso, né? Obrigado.